Mais uma vez, meus amigos, a Fit Play Estúdio de Coro prestigiando aqui o nosso evento na sala de viola de 7 marcado. Hoje com a turma de violeiros que vai executar aqui um clássico, o boiadeiro errante ao som do berrante, do grande berranteiro Cabral. Música Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre, mas não pensarei, ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Música Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixo o meu gado passar, vou cumprir a minha sina. Música Lá na bachada que eu ouvi a sirema, pra lembrar de uma perrena que eu deixei lá em mina. Música Ela é julgada, meu filho nas estradas. Música Ela é do paralelo, eu erroi Meu pirina de estrada É com você, meu leiro Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Desde o meu gado passar, eu cumpri a minha cifra Mas na machada, eu ouvi a serema Pra lembrar de uma pequena, eu deixei lá em vida Ela é com o paralelo, eu erroi Meu pirina de estrada Ela é com o paralelo, eu erroi Meu pirina de estrada Tá bonito, segurei, ó O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja que ele foi ferrando Chico Pedro corre lá Laço vestido, salve ele das piranhas Tira o cano da campanha Pra viagem continuar Olhe na janela Ué, 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 ué Que linda dozela Ué, ué, ué Olhe na janela Ué, 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 ué Que linda dozela Que linda dozela Que linda dozela E aí Say a aucunidade Tira o cano da campanha Que linda dozela E aí Que linda dozela